O Serviço Policial Militar é preventivo e ostensivo. Frente a essa ostensividade, a Polícia Militar trabalhou com a prevenção. Foram com abordagens policiais à pessoa, a veículos, e tanto na zona rural, que está tendo também a patrulha rural, a visita junto aos proprietários, moradores da zona rural, para estar sabendo dos problemas que lá eles enfrentam, para a gente estar ajudando a minimizar esse tipo de problemas também. Tivemos também um destaque triste e negativo, foi uma morte natural, esse cidadão já tinha complicações de saúde, a conexão de hoje encontrou esse corpo lá, não tinha marcas de violência, dada essa situação, as complicações de saúde não havendo marcas de violência, a doutora Zayda esteve no local e constatou-se o óbito e o corpo, enquanto a disposição da funerária e da família para as demais providências. Lembrar-vos que teremos aqui o cesteio de Santa Rita dos Impossíveis, aqui a famosa festa de maio, aqui na nossa cidade, a gente pede cautela, o telespectador, seja ele contra a PDS, contra os condutores de veículos aqui, pedir aos motoristas também que virem aqui ao Taraguai ou passar por aqui, tomar bastante cuidado, que vai ter um grande fluxo de pessoas concentradas ali, na área central, aqui em Santa Rita da Taraguai. As abordagens continuarão, tivemos saltos positivos, como havia ressaltado, quatro veículos apreendidos, seis autos de infrações, dois CRLV recolhidos. Então, eles terão que tomar as providências, junto aos DETRANS, para poder estar sanando os seus problemas. E deixa os telefones, então, cabo de emergência da Polícia Militar, para a população, principalmente nessa semana, que é uma semana de festa aqui no município, em que a população deve ficar em alerta também. É positivo. É aproveitar esse espaço e ressaltar que todo o estacamento vai estar empenhado, seja na zona rural ou aqui para a festa de Santa Rita dos Impossíveis, onde teremos reforço da nossa companhia de mineiros também, que em dias esporádico mandará reforço, para estar fazendo um serviço externo aqui, ajudando nas abordagens policiais. E o telefone de plantão mesmo é 64-999-71-1246. Caso de extrema urgência ou de emergência, disse em 190 do seu celular, que uma vez caindo no pelotão de Alta Araguaia, ele sempre nos repassa, a PMDA sempre nos repassa, esses boletins de ocorrência, e também nos dá o devido apoio, como uma coisa irmã nossa aí, para tentar sanar esses problemas aqui na área do Araguaia. E também, telespectador, ter cuidado, bolsas, carteiras, celulares, pessoas que fiquem na porta de casa pegando sinal de Wi-Fi, para não ser surpreendido por pessoas criminosas, atos delituosos. Você, ao chegar na festa de maio, confira se o seu veículo está devidamente trancado, alarme acionado, não deixe chave no contato, seja de moto ou de veículo, capacete pendurado em moto, vamos tentar minimizar, com a ajuda da população, os surtos, esses delitos na área de festa, que sempre acontece. Barraqueiros também, deixar o telefone mais uma vez aqui, é 64-99-71-1246, ligue nesses telefones, a gente vai fazer a nossa parte, que é abordar nessas áreas, nas adjacências ali também, a gente conta com a colaboração também, da população, nesse aspecto. E aí E aí